Olá, seja bem-vindo a mais um treinamento do sistema GoToConnect da LogMeIn. Meu nome é Daniel Giovanetti, eu sou o diretor da Rede Telecom e eu espero que vocês aproveitem. Hoje nós vamos falar sobre como fazer o reencaminhamento de chamadas para outro ramal ou para um número externo de telefone, ok? Então, assim que você logar na sua plataforma, você vai entrar nesta tela, desejando um bom dia e horário, e você vai utilizar o botão aqui do lado esquerdo, o botão de discar, ok? Feito isso, você vai digitar o código asterisco 72 para realizar a chamada. Vou clicar no botão ligar, ele vai dar um tom de chamada e você vai digitar o ramal que você quer redirecionar o seu telefone, ok? Ok, ele dá uma mensagem de reencaminhando chamada ativado e pronto, o ramal já está direcionado para o outro ramal para a empresa, ok? Para desfazer isso daí, você vai clicar novamente no botão discar e vai digitar asterisco 73 e clicar no botão ligar. Somente isso. Pronto. Pronto, ele já desativou o reencaminhamento de chamada. Você pode fazer a mesma coisa com o... Para um chamado, um reencaminhamento de chamada para um número externo. Então, eu vou discar asterisco 72, clicar no botão ligar e aguardar o tom. Então, clico no teclado virtual e digito o número que eu quero encaminhar o meu ramal a partir de agora. Só isso. Pronto, ele desliga automaticamente. E todas as chamadas que eu receber no meu ramal vão ser encaminhadas diretamente para o meu número de celular aqui no caso. Para desfazer, a mesma coisa, clico no botão Discar e asterisco 73 e clicar no botão Ligar. Só isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado e utilizem bem a plataforma GoToConnect da Logmin. Nosso telefone é 2318-3550-DDD11, São Paulo. E estamos à disposição para ajudar vocês, te dar o suporte e tirar as dúvidas necessárias. Muito obrigado.